Aqui não tem criado meu olho de gato, só brilhando flecha Bate-se cara no trem, bate-se cara no trem Aqui não tem criado meu olho de gato, só brilhando flecha Bate-se cara no trem, bate-se cara no trem A luta é constante pra ter um movimento Mas tem MC que não colabora Quando tá rolando a cultura e ele tá líquido muito lá fora O movimento era pra ser foda, mas cê quer falar então vai agora Foi o último a brotar e vai ser o primeiro a ir embora Por isso que cê vai embora, eu que vou embora Quem é que nunca viu o japa quando perde pra falar fora e chora Mas que foda, cê é conhecido por essa porra, por isso avança Constância na batalha não é soco, é com a constância que cê vai ter de constância Mas cê nem perdeu ainda, indiferente de você já tava lá fora Eu espero perder e parar de sair Você nem perdeu, mas abandonou a roda E aí, vai dizer o quê? Que cê é muito louco e agora eu tô improvisando Quando eu pegar batalha realmente eu fico puto Eu fico lá chorando, mas eu choro e tô me gritando É o que eu perdi antes de perder, por isso que agora eu falo que é meu compromisso Me explicar uma coisa que eu falo pra você, você pede vai embora Quem que cê ganhou com isso? Ah, sabe o que acontece fi? Nunca fez isso, eu lembro, eu sei, por isso você é o meu mano Mas eu tava lá, eu fui apertar sua mão, você não podia porque tava chorando Desde o primeiro dia eu tô aqui, sempre sendo criticado Sempre sendo alvo de inveja, desescomédia aqui, sempre sempre afrustado Tô aqui desde a primeira batalha, em todas eu não tive aliado Ou seja, teve que vir um baiano pra fazer O que você não fez dentro do seu próprio estado O meu estado olhando na minha cara Você tem coragem de falar isso, por isso eu acabava Você é criticado, você é suco do colocado Então respeito o oitavo da mesma oitava Eu sou o oitavo fi, e eu tô pra te buscar, por isso você é tonto Eu vou te matar, eu vou ganhar 15 semanas seguidas Que se foda eu vou te buscar com 50 pontos Para de gritar na minha cara, você é muito fraco e eu nem espanjo Você é o oitavo, eu aprendi com o deck, até que nem todo oitavo é anjo Então, você vai ter que entender que eu tô muito apente É um verso eclite, que eu sou apocalipse Pra emissar a kit, que é fácil deixar paralítico Fácil deixar paralítico, mas sabe que você é analítico, por isso é um arrombado Na verdade, eu não era o oitavo anjo, era outra numeração, irmão Eu era o sétimo pecado Então eu entendi como é que aconteceu Ok, por isso que você é um cuzão É que você é o deck, se não é oitavo anjo Então não botar o pé na porra do meu pavilhão Primeiramente, entre ganhar e ficar lá fora e perder para fora Vamos lá, vamos lá Quem finalizou foi a minha esquerda, meu camarada Pedrinho Quem acha que deu Pedrinho para barulho? Diferentemente Quem acha que deu a minha direita, meu camarada Japa para barulho? Japa, assume a responsa 1 a 0, meu camarada japonês Você pode botar a sua mão para cima A sua mão para cima, bota a sua mão para cima Vem geral, vem geral A mão para cima, cê bota a linha do 9 e a minha favela ama Eita caralho Eita desgrama Bota a linha do 9 e a minha favela ama Eita caralho Eita desgrama Ele vem para o meu estado Limou para caralho Bagunçou Achou que ele era bom Falou que ele estava na ativa Mas esse é o momento de eu piar para o seu estado Eu te mato, arrombado E pego a vaga sua na seletiva Você vai lá só para buscar E sabe que agora, mano, eu vou te matar Quem por isso agora, mano Você é tonto Você está aqui no 9 só para garantir os pontos É, estou garantindo em você não Alvo de inveja é ele matando esses M5zão Para para o meu estado, pega a vaga Cê perdeu, quer no estado dos outros Primeiro ganha no seu Eu posso ganhar no meu, depois no seu Por isso que agora rima na tropela Você é um merda Para de falar que os outros te inveja Enfia na sua bunda, sua síndrome de estrela Nossa Enfia na sua bunda Sempre ele vem com essa enzima de segunda Síndrome de estrela Você é escroto, você é o Lula Molusco Não vive falando dos outros Me tocando meu clarinete Por isso que agora Cê vai apanha pra cacete Cê é o Patrick Estela Mas não é MC Então hoje é seu destino Vai brilhar e vai cair Galgara Eu não quero ver que o saldo não impera Eu tô brilhar Eu já tô brilhando na terra Não é clarineta É clarineta, seu jumento Você tá falando errado O nome do próprio instrumento Comento pra um jumento Mas o instrumento é meu Sabe que esse é o momento Mano agora cê perdeu Por isso que agora eu falo Então cê pode crer Você é Lula Molusco ou Pinóquio Mas seu nariz vai crescer Que rima merda Que rima clichê Uma coisa é louca E agora eu vou explicar pra você É má de monstro e Bob Esponja pode pá Tem muito mexinhozinho Se achando dono do mar Achando dono do mar Ele perde no MC Foi na fenda do biquíni Que se achou o abacaxi Isso que é fora pode crer Gary, cadê você? Gary, você é o Gary Eu achei o abacaxi Muito antes de rodar o Brasil Isso é o abacaxi Eu achei o meu perfil Eu sou o abacaxi Muito antes de ser louco E na fenda do miguinho Eu fui o poeta do topo Eu amo o ES Eu amo a Bahia também Eu amo a Bahia Eu amo a Bahia Eu amo a Bahia Gary Aê, 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 aê Esse é o Gary Mas, o Gary O Gás Quem finalizou Põe a minha direita Meu camarada japa Quem acha que deu japa Vai barulho Quem, di, fe, re, ti, me, ti Aí você quiser a esquerda Meu camarada pedrinho Vai barulho, boa, boa Barulho pra pedrinho Barulho pra japa Pra confirmar Barulho pra japa Pedrinho Dois a zero Meu mano japa Aê, bate palma Batalhão Aê, bate palma Aê, bate palma